Boa noite, sou o Cleber Drago, estou na Unip da Chácara Santo Antônio e lhes mostrarei os projetos integrados multidisciplinares das turmas de produção audiovisual e comunicação para o ego. Amém. 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 Quem vai explicar o significado do trabalho? O significado é o problema de investigar e o negativo. Bom, isso é um mundo quadrado. Nosso trabalho é feito sobre cultura. Olha pra você e olha pra câmera. Pra câmera. Não, tanto faz. Bom, esse trabalho foi baseado no realismo, nos conceitos realistas. Ele representa o mundo quadrado, a imperfeição do mundo. Se ele fosse redondo, ele seria o mundo perfeito. Porém, colocamos propositalmente quadrado pra disseminar que ele não está perfeito. Dentro dele, se você puder observar, podemos ver as manchetes que representam todo o português. A contestação que existia no realismo, críticas sociais, o que mais? Mas o espelho representa o próprio retrato e uma necessidade de reflexão. A luz representa a necessidade de sabedoria, de conhecimento. A pessoa se iluminar e conseguir superar todos os seus problemas. É isso. Parabéns. Legal. Eu vou ver aqui, ó. É isso aí. É isso aí? Vamos ver aqui! É isso aí! É isso aí! Vamos ver aqui! O trabalho é você, Dona? Vamos ver aqui! Vai, deixa eu te explicar! Vamos ver aqui! Nós estamos retratando o movimento egípcio. A pirâmide, ela forma o legado de um faraó. Todo faraó, existia um legado, existia uma herança. A herança de Bush, que é retratada na base da peça, ela é retratando o legado de George Bush. E George Bush, ele trouxe consigo todo o legado de guerra, destruição, morte. Então a gente retratou e sepultou toda a herança, toda a morte dele aí nessa pirâmide, nessa peça. Bacana, valeu! Ah, o seu nome completo? William Pagote. Valeu! Você sabe o que ele fica no nosso trabalho? É, isso que eu tô querendo saber. Então eu vou explicar pra você, tá? Qual o seu nome? Meu nome é Shirley, eu sou do curso de comunicação para a web, primeiro semestre. Meus amigos Ed, Mariana, Marcos e Tabata. A nossa obra é uma releitura de uma obra de Salvador Dalí, intitulada O Nascimento do Novo Homem. Só que aqui é o nascimento da nova web, tá? Aqui o Rio de Prata significa o Rio das Mentes Tecnológicas de hoje em dia. Os países retratados em amarelo significam, dão a ideia de amplitude da mente das pessoas que trabalham com a web. E o ouro significa o e-commerce, e-business que rola dentro da web. Essa arroba na cor vermelha significa os nossos corações tomados pela paixão em trabalhar com a web. E uma gota de sangue simbolizando mesmo a ruptura do mundo em busca dos novos caminhos criados pela web. Claro que Salvador Dalí era um artista surreal, surrealismo, por isso os espelhos por dentro do globo pra retratar o que acontece no mundo atual de hoje em dia. Ah, legal! Espero que você tenha gostado. Ótimo! Ótima explicação, valeu! Ótimo! 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 Significa que cada degrau representa uma... Uma fase do cubismo! Então como aí, como aí, como aí, como aí? Cada degrau representa uma fase do cubismo desde o princípio que seria o primeiro degrau até o último, quando acabou o cubismo. É simples e objetiva. Legal. De fazer papo. Os nomes? Elias. Erika. E a gente vai. E a Ariete. Legal. E a gente vai por aí. Ah, legal. Valeu, gente. Obrigado. Não percam o segundo bloco dos projetos integrados multidisciplinares da Unip.